E eu percebo também, e não é de hoje que percebo, que você tem uma adoração especial para o futebol e pelo São Bento, né? O Luiz Chevrolet foi seu ídolo, não? Claro, claro! Luiz Chevrolet nasceu no São Bento, pois foi para o Palmeiras, foi back central da seleção brasileira. Marinho Pérez, Marinho Pérez, meu ídolo total, o único cara que entendeu aquilo que a Holanda fez com a gente foi o Marinho, tanto que o Rinos Mitchell levou o Marinho e depois o Marinho virou um puta técnico de futebol. Sou fã do Marinho. O Marinho era de uma família que tinha sete irmãs. O pai dele era médico e guardava o zanato matológico na geladeira junto com as outras coisas. Eu tinha um amigo que ia na casa do Marinho abrir a porta na geladeira, e eu falei, caramba, tinha um cérebro lá dentro. Eu falei do Marinho. Marinho, grande cara, São Bento, Nestor, Bazaninho, Raimundinho, que depois jogou no Santos. O time do São Bento de 62 era Walter, Julião, Chicão e Salvador, Nestor e Bazaninho, Afonsinho, Ramundinho, Picolé e Paraná. Paraná jogava muito também, jogou no São Paulo. O time do São Paulo, na ponta esquerda. Ponto esquerda. Então, agora, o seu time de coração é o São Bento, você não tem outro? É o São Bento, mas atualmente estou torcendo... Depois foi São Paulo, porque o São Bento estava lá, fui para São Paulo, daí virei São Paulino e daí fui muito fã do São Paulo. Quando o Gerson jogou ali, aquele time do Gerson, que... Bom, eu sou muito fã, fui muito fã do Bellini, assim, o meu grande ídolo era ideal do Luiz Bellini, do time do São Paulo, Canhoteiro, Suli, Deleu, Bellini, Riberto, Dias e Jurandir, Faustino, Benê, Pagão, Prado e Canhoteiro. Esse era o meu time do São Paulo, sou fã daquela camisa também. Depois fui para o Rio, tentei Botafogo. O primeiro time que eu quis ser no Rio foi Botafogo. Aí fui assistir o jogo do Botafogo, depois fui assistir o jogo do Fluminense, nas ruas das Laranjeiras, fazendo assim, eu quero ser Fluminense. Mas o Fluminense ganhou de 4 a 0 e o juiz era o Margarida. E a torcida só gritava, é Margarida, é Margarida. Mas se pô, eu vou torcer para o time que faz grito de guerra para o juiz. Daí era Zico e o Flamengo no Rio, eu com minhas filhas, viramos flamenguista. Mas atualmente sou Fluminense porque meu filho João, 20 anos, é Fluminense. E ele sofre muito. Então eu pedi desculpa às minhas duas filhas e agora eu torço para o Fluminense. Eu sou o Vila Casaco. Eu sou o Vila Casaco.